Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque e discursou agora há pouco na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. No discurso que ela fez na sede da ONU, Dilma Rousseff fez uma breve citação à atual situação política do país e afirmou que o povo brasileiro vai saber impedir retrocessos. Em sua fala, a presidenta focou no papel decisivo que o Brasil teve para que a COP21, a Conferência do Clima, chegasse ao acordo mais importante sobre a redução de gases do efeito estufa. Ela garantiu que o país vai cumprir a meta estabelecida de reduzir a emissão de gases em 43% até 2030. Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, Sr. Presidente da França e Presidente da COP21, Presidente François Hollande, Senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, participantes desta cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, Senhoras e senhores, integrantes de delegações, senhoras e senhores, com imensa honra e emoção venho a Nova Iorque hoje, no Dia da Terra, assinar o Acordo de Paris sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Moldância do Clima, um acordo universal. Sua conclusão exitosa em dezembro de 2015 representou um marco histórico na construção do mundo que queremos, um mundo de desenvolvimento sustentável para todos, com o cumprimento das metas estabelecidas na Agenda 2030. O êxito deve muito à atuação do governo francês, à judiciosa e paciente construção do acordo pelo presidente François Hollande e também ao secretário-geral da Anne Ban Ki-moon. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso, consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. Hoje, ao lado de todos os chefes de Estado e de governo aqui presentes, assumo o compromisso de assegurar a pronta entrada em vigor do acordo no Brasil e, mais uma vez, saúdo a todos por essa histórica conquista da humanidade. O caminho que teremos de percorrer agora será ainda mais desafiador, transformar nossas ambiciosas aspirações em resultados concretos. Realizar os compromissos que assumimos irá exigir a ação convergente de todos nós, de todos os nossos países e sociedades, rumo a uma vida e a uma economia menos dependente de combustíveis fósseis, dedicadas e comprometidas com práticas sustentáveis na sua relação com o meio ambiente. Países em desenvolvimento com o Brasil têm apresentado resultados expressivos na redução das emissões e se comprometeram com metas ainda mais ambiciosas. O desafio de enfrentar a mudança do clima torna imprescindível o aumento progressivo do nível de ambição dos países desenvolvidos. Exige, de forma contínua, a mobilização de meios de implementação adequados para que os países em desenvolvimento tenham suporte e sigam contribuindo para os esforços globais de mitigação e adaptação. É fundamental ampliar o financiamento do combate à mudança do clima, para além do compromisso de 100 bilhões de dólares anuais. É indispensável criar meios de reorientar os fluxos financeiros internacionais de modo permanente para apoiar ações que representem soluções para o problema global e promovam também e promovam também benefícios de adaptação, saúde pública e desenvolvimento sustentável. É necessário ainda que o setor privado desenvolva um esforço robusto de redução de emissões. Senhores e senhores, ao reiterar o compromisso do Brasil com os objetivos do Acordo de Paris, quero assegurar que estamos perfeitamente cientes que firmá-lo é apenas o começo, a parte mais fácil. Meu país está determinado a intensificar ações de mitigação e de adaptação. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia e vamos neutralizar as emissões originais da supressão legal de vegetação. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Todas as fontes renováveis de energia terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até alcançar 45% em 2030. Continuaremos contando com a contribuição e a participação de todos os setores de nossa sociedade que estão conscientes da amplitude do desafio e com a necessidade de deixar este legado às futuras gerações. Senhoras e senhores, meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas para a contenção da mudança do clima. Essa preocupação deve ser compartilhada agora e por todos nós. Sem a redução da pobreza e da desigualdade não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Essa é uma das razões pelas quais o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. Incluir, crescer, conservar e proteger. Eis a síntese alcançada na conferência Rio+, 20, realizada no Brasil em 2012. Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada. O Acordo de Paris sobre a mudança do clima foi fechado em dezembro passado durante a Conferência do Clima das Nações Unidas na França, quando pela primeira vez quase todos os países do mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Depois da assinatura você vai ter um processo no legislativo. Então, no caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. Hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito. Você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a Terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos, os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil apresentou, no conjunto das suas linhas de ação, a maior adição. Nós estamos focando reduzir emissões até 43% até 2030, e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais reduzir emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara sinalização, que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. Mais quatro aeroportos no país vão passar para a iniciativa privada. A previsão é de que os leilões sejam realizados em agosto. Os terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre deverão ser leiloados ainda neste ano. Várias empresas já demonstraram interesse em participar do leilão. A gente tem visto bons resultados, tanto do ponto de vista de entrega de infraestrutura, quanto do ponto de vista de crescimento de passageiros, ganho de eficiência operacional, ganho de receita comercial. Então, o setor tem atraído bastante interesse de investidores. De acordo com estimativas do governo, o investimento total nos quatro aeroportos será de mais de R$ 7 bilhões. Serão mais de R$ 1,5 bilhão em Porto Alegre, quase R$ 3 bilhões em Salvador, R$ 900 milhões em Florianópolis e quase R$ 2 bilhões em Fortaleza. Ainda serão investidos R$ 78 milhões em concessões de aeroportos regionais em sete municípios. Além da outorga fixa, os novos concessionários vão recolher 5% sobre o faturamento anual dos aeroportos para a União. O prazo de concessão será de 30 anos, com exceção de Porto Alegre, que foi fixado em 25 anos. Em 2012, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, de Brasília, foi concedido à iniciativa privada. Desde então, o terminal passou de quarto para o segundo lugar na movimentação de passageiros. Só no ano passado, quase 20 milhões de pessoas passaram por aqui. Foram mais de 186 mil pousos e decolagens em 2015. Com o leilão dos quatro terminais, o país passará a contar com 10 aeroportos administrados por empresas privadas. Além de Brasília, já foram concedidos os terminais de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Viracopos, em Campinas, de Guarulhos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte, e Galeão, no Rio de Janeiro. De forma geral, a gente está bastante convicto que o processo tem sido bastante bem-sucedido. Em março, os investidores estrangeiros voltaram a apostar na retomada da economia brasileira. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Banco Central. De acordo com os dados, o mês registrou a entrada de mais de 5 bilhões de dólares em investimento direto no país. Desse total, 3 bilhões e 100 milhões de dólares foram investidos em participação de capital, ou seja, na compra de ações de empresas. Com o resultado de março, o primeiro trimestre somou quase 17 bilhões de dólares em investimento externo no Brasil, superando os 13 bilhões do mesmo período no ano passado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.